Michel Ribeiro de Maio Mãe Fátima, Pai Antônio, Estela e Vó Jane, com o auxílio de corações amigos, daqui me atrevo a trazer palavras a vocês, com o abraço do meu primo Vitor, que está aqui na nossa emoção em conjunto. Procurarei ser sintético e objetivo para não cairmos em excessos de explicações. Seria repetir que eu não me adaptei mãe e pai fora do país. Quando fomos, eu já havia dito que eu voltaria e assim foi e não me arrependo por nada. A decisão foi tomada e fui caindo em clima, no clima em que tantos jovens acabam se permitindo envolver. Não é nada de família. Meus pais sempre me proporcionaram o melhor e eu e minha filha, eu e minha irmã Beatriz, sempre tivemos o melhor que um filho possa ter. As decisões foram minhas e vovó Jane sempre foi o máximo em meu coração e não me faltou nada para mim. Eu, então, tudo foi por minha conta, certo? E se algo posso mesmo dizer nestas folhas é que me perdoem a vacilada e o exagero que trouxe um tsunami em meu organismo e agora sou tratado aqui com grandes especialistas da medicina espiritual. Aqui somos e recebemos o que fizemos na vida. Então, sob o controle, estou no melhor de minha saúde. Não fique triste, mamãe, somos livres e Deus nos deu este bem de agir livremente e colher o que fazemos. Acompanhei você em toda a viagem e não estou insensível ao momento de minha irmã Beatriz e, sem dúvida, ela está sendo auxiliada. Minha irmã pode contar comigo e com meu apoio. Tenhamos fé que tudo irá, que tudo isso irá passar. Com as bênçãos de Deus que me faz tão perto em meus, que me fez tão perto em meus pensamentos. Aqui a música é bela e me lembro sim do fone de ouvido, como que entretido comigo mesmo. Retorne em paz, mãe, e não estou aqui esquecido de você, papai. Não fique assim entregue a tanta tristeza. A nossa Bia precisa de papai e mamãe Fátima Fortes. Vejo papai querendo deixar uma tristeza lhe invadir e não deixe não. Conte comigo, incrível que pareça, no meu estado em que me encontro, posso estar mais perto de vocês, quando assim tenho a necessária permissão. Resumo, está tudo certo, nossos erros corrigindo e na nossa aceitação, esperando o dia de amanhã para a nossa reunião em família. Vovó, Deus te pague por tudo e me perdoe, vó, alguma coisa. Você é demais para mim. Com um até breve, o filho grato em seus corações e vocês em meus corações, Michel Ribeiro de Maio. Os fones de ouvido, os fones de ouvido que eles usavam, essa é a natura idêntica, essa é a natura idêntica do documento dele. Obrigada, Deus abençoe todos vocês. Eu senti a presença dele aqui. Muito bem, que bom. Ele veio me abraçar. Ele me abraçou ali atrás. Muito bom. E ele veio me abraçar. Muito bom. Deus abençoe todos vocês, por todo esse carinho, esse amor, por ter dado. Deus abençoe a minha família e a minha família e a minha família. Deus abençoe todos vocês. Eu nem imaginava que eu ia voltar. Mas, Jesus é mesmo o Pai. Graças a Deus. Eu nem imaginava, eu já estava desistindo, mas eu falei, não, eu estou conformada, estava feliz pela Senhora. que recebeu a carta do filho. Estava muito feliz por ela. Essa aqui para mim foi um é um presente. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma dona Fátima. O que que a Senhora identificou nessa mensagem? Ele falou Da minha De mim, da minha viagem Que ele veio comigo na minha viagem Me acompanhou E a senhora não falou nada para o médio Não, não falei nada Não falei nada para o médio Ele correu no avião, então Falou que veio comigo, me acompanhando Falou da minha irmã, que é a tia dele Falou o nome, está aqui a Estela Da irmã A Beatriz Também, a senhora não comentou com a médio Não, não comentei Ah, do Vitor Vitor também, que é meu sobrinho Que já faleceu Está com ele, mandando abraços Falou da situação que Minha filha está passando agora Que ele está ajudando Minha filha está passando um momento complicado Problemas em casa Aqui no Brasil? Lá na Inglaterra E que ele está ajudando E foi assim Coisas assim Que é muito típico dele Querendo resumir as coisas Simplificar Era uma coisa muito dele Isso Já quero ser em muitas delongas Mas alguma coisa mais assim Bem coisa dele Do fone de ouvido Que ele sempre estava com fones de ouvido Ele dormia com fones de ouvido Na verdade E a assinatura A prova carval É a assinatura É que eu não tenho aqui Meu telefone Senão eu ia comparar Ele colocou até o fone Inclusive é o antigo É o antigo que ele tinha E a assinatura é idêntica Idêntica Porque ele diferia mesmo Do M Que era diferente do M Do final Na assinatura dele É mesmo? É Eu tenho um documento dele Pena que não está aqui Meu telefone é para comparar Mas é É a prova final Então a senhora confirma aqui Totalmente 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 Posso publicar então No Youtube? Pode sim Eu mando depois para o link Da senhora acessar Está ótimo Está bom? Tudo bem Obrigado Eu que agradeço de coração A todo o trabalho da casa Muito amor Muita luz Senti assim Acolhida aqui E só tenho Que agradecer De coração a todo mundo Lá em Londres Tem um centro espírita Que é de brasileiro A Elza Rossi Não sabia Eu vim Depois eu mando para a senhora A grande liderança No reino Na Europa inteira Por favor Porque assim Eu estou há 12 anos lá Aconteceu essa tragédia Tudo e Eu vim especialmente Para a psicografia É mesmo? É Eu cheguei na sexta E vou embora domingo agora A senhora vim da Inglaterra Foi Especificamente para a psicografia Só para ir Mesmo sabendo Que poderia não receber Mesmo sabendo Mesmo sabendo Mas eu vim com fé Que Assim Fiquei já muito feliz Com a senhora Com a primeira senhora Fiquei muito feliz Aquilo ali já Quanto tempo Que ele desencarnou? Vai fazer Três anos E nove meses Dia dezenove Faz dez meses E ele morreu de que? Overdose Tanto é Ah, outra coisa Ele comenta aqui também Ele comenta Que no organismo dele Algo que É, eu vi que ele comentou Que Acabou É, mas eu fui Estou intranquila Tranquilo, né? A senhora vai voltar mais Tranquilo Não, vou voltar Sabendo que ele não morreu Está vivo A gente A gente É Quem fica aqui Claro Somos os que ficam aqui A gente fica desesperado Mas assim É aquela Certeza que Não acaba aqui Continua Mas não pode antecipar? Não Não pode antecipar? Já pensei Antecipar Assim, não vou mentir Já pensei Mas agora não? Não Não Já pensei Mãe Geralmente as mães pensam Mas Minha mãe sempre dando muita força E É, meu 1% de fé Me trouxe E Graças a Deus Está tudo Pode complicar tudo isso? Pode Claro que pode Muitas pessoas Vão ficar Agradecidas Pelo seu depoimento Sim E isso vai lhe fazer um bem? Sim, não Porque Realmente Vou falar a verdade Para você Eu tentei o suicídio Porque eu não acreditava mais em Deus Quando meu filho faleceu É Eu fiquei desolada Ninguém já falava nada Para mim Nada Mas meu 1% de fé Que restou Depois que eu tentar o suicídio Eu fui procurando Eu não conhecia Orlando Não conhecia Nada Como a senhora conhecia? Eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Na minha vida Comecei a procurar Alguma coisa na internet Olhava um Olhava outro Alguma coisa me chamou ali Atenção No Orlando Falei De onde seria? Será que é de Minas? Será de onde é? Isso é curioso Até Eu vi Ele tem psicografias em Osasco Eu tenho um amigo que mora Ele tem casinha em Santo André Em Osasco E fazia 6 meses que eu não falava Com esse amigo meu Isso tarde da noite Na Inglaterra Comentei com meu esposo Falei Preciso falar com meu amigo Wagner Se ele está em Santo André Ou se está em Osasco Entrou uma mensagem do meu amigo Na noite Falando Olha Olha que eu estava limpando Meu telefone Entrou Uma mensagem do meu filho De parabéns para ele Amém Amém